A gente começa com o bloco de esporte aqui, mas a notícia deixou as quatro linhas do gramado e foi parar na delegacia de polícia civil. É impressionante, né? Em uma partida da quinta rodada da segunda divisão do Campeonato Mineiro, a antiga terceirona, um árbitro de 38 anos, ele foi vítima de injúria racial à Gisele Ferreira, que vai contar detalhes pra gente aqui, né, Jarão, sobre esse caso. Ô, Gisele, que coisa triste, hein? Lamentável, Nico. Olha só, esse caso seria acontecido na noite dessa segunda-feira, em uma partida de futebol no estádio Ipatingão, aqui em Ipatinga. De acordo com a polícia militar, o árbitro disse que ao sair do gramado, ao sair do estádio, ao término da partida, ouviu ofensas de um torcedor que estava na arquibancada. Conforme o boletim de ocorrência, esse torcedor proferiu ofensas contra a cor e a raça deste árbitro após a partida. E o árbitro, então, acionou a polícia militar e mostrou quem seria o autor dessas ofensas. O suspeito negou e testemunhas também disseram que também não teriam ouvido nenhum tipo de ofensa por parte desse torcedor contra o árbitro que estava em campo. O suspeito e o árbitro foram levados para a delegacia de polícia civil para prestarem esclarecimentos, né? Para tentar entender qual foi a real situação ali que aconteceu no campo de futebol. A procurada, a Federação Mineira de Futebol, que é responsável pelo campeonato, informou que está apurando o ocorrido para definir quais medidas serão tomadas. Nico? É, Gisele, por essas e outras que esse racismo estrutural perdura nesse país, né? Nesse país tupiniquim, porque fica a fala da vítima contra a fala do agressor, né? Porque é fácil negar, né? Nega? Não, não falei nada. Aí a testemunha que está do lado também não ouvi isso, não. Aí já tive caso de jogador que fala, não, não foi isso que eu falei, não. Falei outra palavra parecida com isso. E aí a gente vai dia após dia, virando o calendário, chegando no século XXI, 2022 e tocando nesse assunto asqueroso dentro de um ambiente tão gostoso que é o ambiente de futebol. Que trágico, viu, Gisele? É, que trágico. É.